A CIDADE NO BRASIL 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 Primeira parada do segundo dia. Bom, segunda parada, porque já estamos em Tavira e vamos fazer uma volta rápida. E agora vamos ver as veias do barril. Vamos ver isso. O buceo da Lanca. Vamos fazer um treino. E agora mostramos um pouco mais. Oh! Vamos cruzar um pequeno riachuelo. E agora cogemos um treino. Aunque não sei porque parece que se a pirado. Que legal. Que legal. Mola o treino. Então é assim que a gente vai ficar com o bairro. O que é que a gente vai ficar mais do que o normal. Não? Um apuro... Despartido. Não? Hemos chegado na playa, tia meu. Uma burraca. Despeluche perdida. Hemos chegado na playa. Playa naturista. Vou dizer uma coisa, as playas aqui tem a zona, a arena é de pan rallado. Os juro, pan rallado. Para rebostar, para fazer a croqueta. Muito legal a playa. Agüita. Que pena que o dia este um pouco nublado para darse um baño. Cementerio de la Ancla. Uma playa impressionante. As coisas como são. De pan rallado. Pero super guapo. E isto é o da Ancla. Museo de la Ancla. Cementerio de la Ancla, melhor. Cementerio. Muito guapo. Sim, senhor. Está anclado aqui, já. Le entierra a la arena. O lugar está incrível. Para venir aqui. E perderse na playa. Isto de viajar em moto. É uma passada. Pero é o que tem. Que muitas vezes tem que... É o que nos passa a nós. Que muitas vezes tem que ir cargando. Com mochila. De depósito de la moto. Cámaras de foto. Cámaras de foto. Soporte para la AGO Pro. Con la cámara en la mano. E termina... Termina reventado. É como uma mula. Não é como se vai no carro. Que praticamente nos pode deixar isto no carro. E não passa nada. Com a moto é totalmente diferente. Andando desde onde... Hemos cogeu o tren até aqui. 1,5 km. 1,5 km. Está na opção de ir por... Ou bem por esse caminho. Ou bem coger o tren. Não somos gostados por o tren. Hemos gostado. Olá. Saborios. A ver quanta gente te saluda. A ver. Olá. Ei. Ei. Olá. Ei. 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 4,0. Ei. Ei. Vamos para oi. 6,0. Ei. 6,0. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. 6,0. Ei. Ei, ei. Ei. 6,3. Final estamos noja o dei trena. Cogemos la moto. E seguimos ola. Vamos agora ao caminho de Olao, o próximo pueblo. Vamos por uma urbanização, é muito chula, está cheio de césped, casas todas de planta baixa. Estamos atravesando a luz de Tavira. Estamos chegando a Carteira. Poco tráfico, carreteras em mal estado. Estamos chegando a Portimao, atravesamos agora um puente, rio Arabe, ou Arade, ou algo assim, acho que se chama. Uau! Estadado com cangrafos como antes, é certo? É muito chulo o lugar. Aqui estão de obra. Estão colocando câbles. Uau! Que chulo! A ver se posso girar a câmera para ficar na vista. E já estamos aqui outra vez. Por aí é da rocha negra. Uau! A verdade é que não aconteceu, tia. Mola, hein? Seguimos por aqui. E... Uau! Más pan rallado. Jajaja. Estou cheio de paz. Que são todos mais ou menos iguales, com as précolas em plana ovalada. Este é o lado direito da playa. Este é o lado esquerdo. 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 Estou a ver se está usando? E aí? Estou. Estou muito clave na frente mesmo? Oh, a ver. Esta é a ver? Está. Está na frente. O que é isso? Eu estou com uma pista no túnel A plena é do baixo Vamos mostrar o mirador desse de lá em cima E agora aqui Olha a gaviota A plena é do baixo Vamos mostrar o mirador desse de lá em cima 1, 2, 3 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 10, 10 11, 12, 13 11, 12, 13 11, 12, 13 11, 12, 13 12, 13, 14 14 14 14 15 15 15 15 Lá está 15 15 19 20 25 20 20 20 20 Bom, senhores, a de Portimao me mola mais, mas esta não está mais, tampouco. Vamos ao menos mirado. Bem-vindo ao Monte de Piedras. O Faro de Lagos. O objetivo é chegar a Sagres. E se nos dá tempo esta noite, visitaremos... Bom, esta tarde, se nos dá tempo, visitaremos o Faro de San Vicente. E se não, amanhã por amanhã, que é o objetivo do viaje. É o meu sonho. Que eu veni só, mas se me han acoplado. É que... vai a voltar. E aí E aí E aí E aí